Fala pessoal, vamos para mais um vídeo, dessa vez resolução de questões da COVESC Prova da UFPE Nível Superior 2019 Então olha, é a grande oportunidade para você aprender língua portuguesa na prática Respondendo questões da UFPE Então, vamos lá? Essa prova traz um texto relativamente longo Mas olha pessoal, tenho ouvido uma opinião de alguns alunos Porque eles têm ouvido isso em algumas aulas na internet Que não é preciso ler o texto para responder questões de interpretação ou compreensão Olha, eu já vou te dizer que esse tipo de estratégia é extremamente arriscada Então não faça isso, não arrisque meses de preparação, talvez anos de preparação Para se fazer uma prova em uma técnica que não é comprovada E muitos alunos erram se fazem isso É claro, se você não lê o texto, como você vai conseguir responder questões? Principalmente questões que são complexas Quando o texto é muito simples e a questão é muito simples É possível até responder a partir dessa técnica Mas isso é muito raro Então olha, esquece isso Você vai ter que ler o texto com detalhe Marca as informações que são fundamentais Para o teu entendimento, para a interpretação, para a compreensão E aí sim você faz as questões Então eu vou fazer o seguinte Eu vou ler o texto com vocês E se você não tiver paciência Ou já tiver lido esse texto Pula um pouquinho o vídeo Vai para a primeira questão E claro, se você já leu o texto Já leu o texto, vai para a primeira questão Mas olha, vamos ler o texto? É assim Cautela com a laborlatria Laborlatria O cartunista Bob Tavis desenhou em uma de suas instigantes tirinhas Que tem como personagens Frank e Ernest Os deleixados e eventualmente oportunistas representantes do homem comum Do mundo contemporâneo urbano Nesse quadrinho, Ernest, preocupado, pergunta a Frank Nós somos vagabundos? Frank, resoluto, responde Não, nós não somos vagabundos Vagabundo é quem não tem o que fazer Nós temos Só não fazemos Essa visão colide frontalmente Com um dos esteios de uma sociedade que na história Acabou por fortalecer uma obsessão laboral Que às vezes beira a histeria produtivista E o trabalho insano e incessante Então ele está dizendo que nossa sociedade Fortaleceu uma obsessão pelo trabalho As pessoas trabalham em excesso Tanto é que ele diz aí Beira a histeria produtivista e o trabalho insano e incessante Desde as primevas fontes Primevas significa primeiras, lá do início Então desde as primevas fontes culturais da sociedade ocidental A exemplo de vários dos escritos judaico-cristãos Há uma condenação cabal do ócio e do não envolvimento com a labuta incessante É um dos livros da Bíblia Há uma advertência Lança-te no trabalho para que não fiques ocioso Pois a ociosidade ensina muitas coisas perniciosas Já ouvi dizer que o ócio é a mãe do pecado? Ou que o demônio sempre arruma ofício para quem está com as mãos desocupadas? Ou ainda, que cabeça vazia a oficina do diabo? Essa não é uma perspectiva exclusiva do mundo religioso Voltaire, um dos grandes pensadores iluministas e hóspede eventual da Bastilha do começo do século XVIII Por seus artigos contra governantes e clérigos Escreveu O trabalho afasta de nós ter três grandes males O tédio, o vício e a necessidade Ou, como registrou Anatoly France O trabalho é bom para o homem Distrai-o da própria vida Desvia-o da visão assustadora de si mesmo Impede-o de olhar esse outro que é ele E que lhe torna a solidão horrível É um santo remédio para a ética e para a estética O trabalho tem mais isso de excelente Distrai nossa vaidade Engana nossa falta de poder E faz-nos sentir a esperança de um bom acontecimento Então, pelo que você vê O texto faz menção a alguns textos O texto bíblico O texto de alguns filósofos Que enalteciam o trabalho Porque o trabalho fazia o homem ficar longe do ócio Da depressão Como ele coloca aqui Da vaidade Engana a falta de poder Faz-nos sentir a esperança de um bom acontecimento Então, tudo isso é colocado aqui Afasta o tédio O vício e a necessidade Então, tudo isso Só que, pelo que a gente vê no texto como um todo O autor Ele defende que o trabalho não pode ser em excesso Não pode ser um trabalho exaustivo Tem que ser moderado Então, o último parágrafo diz assim Não é por acaso que Paul Lafargue Não sei se é assim que... Ou Lafargue, que pronuncia Casado com Laura, filha de Karl Marx E fundador do Partido Operário Francês Foi pouco compreendido na ironia contida em alguns dos seus escritos Em 1883, quando todo o movimento social reivindicava tenazmente o direito ao trabalho Isto é, o término de qualquer forma de desocupação O gênero de Marx publicou o direito à preguiça Uma desnorteante e só na aparência Paradoxal análise da alienação e da exploração humana no sistema capitalista Esse é um texto de Mário Sérgio Cortella, da Folha de São Paulo 2003 Bom, lembrando que essa prova é uma prova de 2019 Nível superior para a Universidade Federal de Pernambuco E a primeira questão diz assim No título do texto 1, consta a palavra laborlatria Considerando a composição da palavra labor mais latria E as ideias desenvolvidas no texto Podemos chegar à conclusão de que seu autor Acoberta a opinião de que há uma condenação cabal do ócio E do não envolvimento com a labuta incessante É, realmente As pessoas condenam, segundo o autor, a pessoa ociosa Então a pessoa tem que estar trabalhando de maneira incessante Se ele está descansando é ócio, então não pode Então ele realmente acoberta a opinião de que há uma condenação cabal do ócio Não é verdade Censura a ideia, embora atualmente paradoxal Da alienação e da exploração humana promovida pelo sistema capitalista Ele censura a ideia, embora atualmente paradoxal Da alienação e da exploração humana promovida pelo sistema capitalista Isso é verdade Também ele censura essa ideia da alienação e da exploração humana promovida pelo sistema capitalista Então há uma alienação, há uma exploração pelo sistema capitalista As pessoas trabalham em excesso e ele censura essa ideia Critica a obsessão pelo trabalho É verdade A qual comumente aproxima-se da histeria produtivista e do trabalho contínuo e maníaco Isso é verdade Também 4. Concorda com o mundo religioso na defesa de que o trabalho afasta de nós três grandes males O tene o vício e a necessidade Ao contrário O autor do texto não concorda com isso Afinal de contas ele critica Dar valor ao trabalho excessivo Então é errado o item 4 Item 5 Reprova todos os movimentos sociais que persistentemente reivindicam o direito ao trabalho E o fim de toda forma de desocupação Não, ele não reprova Isso não está claro no texto É uma extrapolação aí Não dá pra ficar claro que ele reprova esses movimentos sociais Então o item 5 está errado Se está errado 1, 2 e 3 Resposta letra B de bola Para a questão número 1 Questão de número 2 Sim, deixa eu lembrar uma coisa antes de a gente continuar a questão número 2 Essa questão Ou essa prova Desculpa Essa prova teve 20 questões Trouxe 20 questões Uma prova muito longa de língua portuguesa E claro, pra não ficar um vídeo muito longo, exaustivo Eu vou dividir essa prova A resolução dessa prova em três partes Essa é a primeira parte Então vamos lá Considerando o sentido de algumas palavras usadas no texto 1 Podemos reconhecer que Em Essa visão colide frontalmente O fragmento em destaque tem o sentido de Ir radicalmente é o encontro de Errado Não é Olha, quando ele diz que colide frontalmente Colide é se chocar Ir ao encontro de Não é se chocar Se chocar é ir de encontro a O caminhão foi de encontro ao muro O caminhão foi de encontro ao muro Ele colidiu com o muro Contraditória Verdade Então item 2 Verdadeiro Item 3 Não é uma perspectiva exclusiva do mundo religioso Ele diz que exclusiva do mundo religioso O segmento destacado Equivale a Restrita ao universo da religião Verdade também Então 2 e 3 verdadeiros 4 Segundo o texto 1 O trabalho afasta de nós Três grandes males Ou seja Três grandes infortúnios Verdade Males, infortúnios, moléstias Verdade Certíssimo 5 Em O ócio é a mãe do pecado O sentido desse fragmento é literal Não Sentido literal é o sentido denotativo O sentido real Mas quando ele diz que o ócio é a mãe do pecado Ele utilizou uma metáfora Uma figura de linguagem Uma linguagem conotativa Metafórica Não é? Então falso Item 5 Portanto 2, 3 e 4 Resposta letra E Para a questão de número 2 Questão de número 3 O que o autor defende Na globalidade do texto 1 é Na globalidade do texto Não é fragmento do texto É a globalidade Letra A O término de qualquer forma de desocupação O término de qualquer forma de desocupação Não pessoal Ele não defende isso Se ele defendesse o término de qualquer forma de desocupação Ele seria contra o tédio Contra o ócio Mas na verdade ele defende o ócio Como algo salutar Claro Não o ócio incompleto Ele não defende a pessoa ficar sem trabalhar Não Mas o ócio no momento adequado Então isso aí Letra A está errada A moderação e o equilíbrio em relação ao trabalho A moderação e o equilíbrio em relação ao trabalho Isso é verdade ou mentira? É verdade É isso que ele defende no texto O trabalho tem que ser moderado Não pode ser excessivo Nem você pode deixar de trabalhar Então é verdadeira A resposta letra B A fuga da alienação e da exploração do sistema capitalista Se ele fala em fuga Então se eu fujo do sistema capitalista Quer dizer que eu não vou trabalhar mais Porque o trabalho denota dinheiro Dinheiro remonta ao capitalismo Então está falsa a letra C A reivindicação pertinaz do direito ao trabalho Não Não há essa reivindicação do direito ao trabalho Não há essa ideia que o autor passa no texto dele Como um todo Globalmente Como a questão quer A condenação e a censura completas do ócio Ele não condena o ócio Então está falsa a letra E A resposta é letra B De bola Quarta questão Vamos lá Considerando a manifestação dos sentidos de um texto Podemos perceber que sua interpretabilidade Depende de movimentos de avanço ou de retomada Tiago, como assim movimentos de avanço ou retomada? Quando você avança no texto Você faz um processo chamado coesão catafórica Isto é, você vai fazer referência a algo que ainda será dito Referência catafórica ou simplesmente catáfora É um movimento para a frente Ou eu faço um movimento de anáfora Movimento para trás Ou coesão anafórica É isso que ele vai tratar nessa questão Então vamos lá De que ele vai tratar nessa questão O movimento social reivindicava tenazmente o direito ao trabalho Isto é, o término de qualquer forma de desocupação O movimento foi duplo De recuo e de avanço Ele está dizendo aí que houve anáfora e houve catáfora É verdade ou mentira? É verdade Por quê? Porque quando ele coloca o isto é O isto é é para explicar algo que ele já citou Então se ele vai explicar algo que ele já citou Ele vai retomar a informação que já foi colocada Só que ele vai reescrever essa informação E talvez acrescentar informações novas Posteriormente Então no mesmo processo Ele retoma a ideia que já foi colocada Mas ele reescreve essa ideia Colocando a nova informação posteriormente Então há um recuo e há um avanço É verdade Dois O trabalho é bom para o homem Distrai-o da própria vida Desvia-o da visão assustadora de si mesmo O movimento foi para trás de retomada Verdade Quando ele utilizou o pronome O Em distrai-o da própria vida Desvia-o da visão assustadora Ele retoma a palavra homem O trabalho é bom para o homem Distrai-o da própria vida Desvia-o da visão assustadora Então ele retoma a palavra homem Verdade O item 2 O trabalho tem mais isso de excelente Distrai-o da nossa vaidade O movimento foi de avanço Isto é de catáfora Verdade Ele colocou dois pontos Olha só O trabalho tem mais isso de excelente O que é que o trabalho tem de excelente? Aí ele vai colocar posteriormente Distrai nossa vaidade Ele fez referência a algo que ainda iria citar Verdade Essa não é uma perspectiva exclusiva do mundo religioso O movimento foi para trás de retomada Sim Quando ele diz aí Essa não é uma perspectiva exclusiva do mundo religioso Ele já tinha tratado sobre algo anteriormente E ele retomou isso que ele disse Utilizando o pronome essa Então verdadeiríssimo item 4 Resposta letra A 1, 2, 3 e 4 Beleza? Vamos para a próxima questão Questão de número 5 Vamos lá Analise as perguntas que são feitas no fragmento a seguir Já ouviu dizer que o ócio é a mãe do pecado? Ou que o demônio sempre arruma ofício para quem está com as mãos desocupadas? Ou ainda que cabeça vazia é ofício do diabo? Tais perguntas são estratégias O autor para Item 1 Aguçar o interesse do leitor Verdade Ele faz a pergunta para que o leitor tome gosto pela leitura Para que desperte no leitor o interesse pelo texto Afinal de contas, se ele pergunta ao leitor É como se o leitor estivesse interagindo Ou ele estivesse interagindo com o leitor 2, fazer objeção a seus pontos de vista Não, não houve objeção aí Ele só fez perguntas Mas não houve objeção a pontos de vista Robustecer seus argumentos Olha, é verdade Quando ele faz perguntas E ele responde posteriormente Ele faz uma análise em cima das suas perguntas Então ele sim destaca os argumentos Ele dá força aos argumentos Ele, como ele diz aí Consegue robustecer os argumentos É verdade 4, dá ao texto um caráter literário? Não O texto dele não é literário É um texto dissertativo Há uma discussão sobre a questão Fugir da linguagem coloquial Não Ele não fugiu da linguagem coloquial A intenção dele não foi essa Fugir da linguagem coloquial Não houve essa intenção Então Falso item 5 1 e 3 corretos Resposta letra A Sexta questão Questão de gramática Então vamos lá Até agora só questão sobre texto Cinco questões sobre texto Pessoal Então Sexta questão Vamos lá Nos enunciados a seguir Encontram-se verbos Que sofreram flexão de tempo De pessoa ou de número Estão em conformidade Com o paradigma gramatical As flexões adotadas em Então cuidado Porque é muito comum Na COVESC Verbo derivado A COVESC gosta Dos verbos derivados Da conjugação Dos verbos derivados Então você tem que ficar Bastante atento Olha só o que ele diz Na letra A A história Interviu No fortalecimento Da obsessão capitalista Pelo trabalho Errado Por quê? O verbo aí É intervir O verbo intervir Deriva do verbo vir Como é que eu conjuro o verbo vir No pretérito perfeito Que é o tempo que ele quer Como é que você sabe Que ele quer o pretérito perfeito Porque ele está falando De um passado De uma ação realizada no passado Em um momento específico E encerrada naquele momento Então é pretérito perfeito Então como é que a gente Conjuro o pretérito perfeito Do verbo vir Eu vim Tu vieste Ele veio Nós viemos Vós viestes E eles vieram Então Estando conjugado o verbo vir Agora eu vou conjugar o verbo intervir Eu intervim Tu intervieste Ele interveio Nós interviemos Vós interviestes Eles intervieram Então é interveio Ele interveio A história interveio No fortalecimento Da obsessão capitalista Pelo trabalho Letra B Se a sociedade Manter o interesse Pelo trabalho incessante Chegaremos à histeria Produtivista Não é manter Eu quero conjugar O verbo ter Que é o verbo primitivo O verbo original O verbo manter Deriva do verbo ter E aí eu vou conjugar O verbo ter No futuro Do subjuntivo Ele colocou o se Se a sociedade Manter Então conjugando o verbo ter No futuro O subjuntivo é Se eu tiver Se tu tiveres Se ele tiver Se nós tivermos Se vós tiverdes Se eles Tiverem Então conjugando agora O verbo manter Se eu mantiver Se tu mantiveres Se ele mantiver Se nós mantivermos Se vós mantiverdes Se eles mantiverem Tudo bem Vamos agora A questão Então a letra B está errada Não é manter É mantiver Letra C Quando vermos Tudo Que as ocupações Têm de excelente Sentiremos a esperança De um futuro promissor Há dois erros aí O primeiro É Vermos Não é quando vermos Ele quis conjugar O verbo ver No futuro do subjuntivo Só que o futuro do subjuntivo Do verbo ver É Quando eu vir Quando tu vires Quando ele vir Quando nós virmos Quando vós virdes Quando eles virem Então não é vermos E sim quando nós virmos Tudo Que as ocupações Têm Então tem Está concordando Com o sujeito A ocupações Então deve receber Acento o que? Circunflexo As ocupações Têm Com acento Circunflexo Vamos lá Letra D Se a universidade Neste ano letivo Propuser Outra grade De disciplinas Os alunos Hão de obter Resultados Mais alentadores Resposta Letra D Corretíssima Propuser Propor Deriva do verbo Por Conjuge o verbo Por no futuro Do subjuntivo Quando eu Puser Quando tu Puseres Quando ele Puser Quando nós Pusermos Quando vós Puserdes Quando eles Puserem Colocando O prefixo Pro Na frente Quando eu Propuser Quando tu Propuseres Quando ele Propuser Foi o que ele colocou aqui na letra D Corretíssima E letra E O bibliotecário Não pôde Vim A universidade Pois os alunos Cadastrados Mantém Suas contribuições Em atraso Dois erros O primeiro erro É O bibliotecário Não pôde VIR Isso é uma locução Verbal Na locução Verbal O segundo verbo Deve estar No infinitivo No gerúndio Ou no particípio Então não é Não pôde Vim E sim não pôde VIR VIR Com R no final Vim existe Tiago V e M Existe Mas é a primeira pessoa Do singular Do pretérito Perfeito Eu vim Tu vieste Ele veio Então eu vim A aula ontem Mas aqui não Pôde VIR Com R Locução verbal O segundo verbo É o verbo principal E o segundo erro Pois os alunos Cadastrados Mantém Mantém com acento Circunflexo Porque concorda Com alunos cadastrados Que é o sujeito No plural Então o verbo manter Tem que estar no plural Com acento Circunflexo E não com acento agudo Acento agudo É o singular Portanto Sexta questão Resposta letra D Tudo bem? Então Essa foi a primeira parte Da resolução Da prova Da UFPE 2019 Para nível superior Eu quero que você Continue assistindo As próximas partes Certo? As próximas partes Estamos na sexta questão Faltam ainda 14 questões Porque foram ao todo 20 questões Nessa prova Tá bom? Então É isso Se você ainda não segue O canal Segue Se inscreve Aperta o sininho Para receber notificações E compartilha Por favor Compartilha esse vídeo Não custa nada Porque isso é movimento O meu canal Tá bom? Então é isso Pra frente Conquiseiro Tchau Tchau Até a próxima Tchau 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 Obrigado.